Aqui só rola coisa fina, o bar enrola e ela desce E vida bagaceira, hoje eu tô putão Tô sem limite no decote da malvinha e ela desce E vem aqui, vem pro meu colo, hoje eu tô putão E para de ralar no chão, você que é luxo, quer sentir tesão E para minha diversão, e toro rabo e quer levar amor E eu sou o roeiro, para mim esse amor vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito, vira bunda e quer tapinha E ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, vida bagaceira E ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de safado e quer levar uma feia Aqui só rola coisa fina, o bar enrola e ela desce Vida bagaceira, hoje eu tô putão E para de ralar, testa até o chão, você que é luxo, quer sentir tesão E para minha diversão, e toro rabo e quer levar amor E eu sou o roeiro, roeiro, para mim esse amor vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito, vira bunda e quer tapinha E ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, vida bagaceira E ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de safado e quer levar E ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, vida bagaceira E ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de safado e quer levar uma feia Olha o sorrinho